Olá, seres vivos! Quanto tempo, não? Bom, estamos de volta, então deixa o like, curte, comenta, compartilha, por favor, que agora a gente vai tentar de novo esse canal aqui. Caso dê tudo errado, eu vou embora e finge que nada aconteceu. Brincadeira, jamais vou abandonar vocês. Gente, eu ganhei uma conta com o Shanks e eu fiquei muito feliz, muito obrigada pela conta, primeiramente agradecendo as outras duas pessoas que tinham me dado uma conta com o Shanks, mas era o Shanks nível 60, eu ia até investir, mas eu acabei ganhando essa aqui, que já tá o Shanks nível 100, então não ia valer muito pra mim estar investindo naquelas lá. Bom, muito obrigada Moisés e um beijo também pra todo mundo lá da Imperial Dawn, aliança maravilhosa do meu querido companheiro Gabal, então um beijo pra vocês, muito obrigada Moisés, você é muito foda, cara, você me deu essa conta aqui por pura bondade mesmo. Então vim mostrar pra vocês a conta, apresentar a conta pra vocês, mostrar o que ela tem. Vai ser um vídeo mais curto, não vou fazer vídeo muito grande no canal porque ninguém acaba assistindo, acaba que eu gasto o dobro de tempo que eu poderia estar fazendo dois vídeos em um vídeo que quase ninguém vai assistir. Então meus vídeos aqui em média vai ter 7 minutos, de 7 a 8 minutos, vai ser essa a média do canal agora, porque vídeo longo e ninguém tá assistindo. Bom, vou mostrar pra vocês, vocês já podem começar olhando aqui pela tela, né, vamos mostrar aqui pra vocês. Ele alterou o nome dele bem recentemente, então eu vou ter que esperar um tempinho aí até eu poder estar alterando o nome pro meu nome, né, mas vocês podem olhar aqui, tá sem guilda. Por enquanto eu vou ficar sem guilda, aqui é a party também, mas depois vamos mostrar certinho pra vocês, né, fiz uma pra azul aqui pros Shanks. A conta tá muito boa, muito boa mesmo, acho que já passou até de mim na Rank SS, eu não cheguei nem a isso. A ideia dela aqui, tudo certinho, né, os títulos que ele tem aqui. Não tem muitos, eu acho que eu tenho mais na minha conta, ou não, não sei. Deixa eu trocar aqui, ó, vamos colocar... Vamos achar um aqui. Bom, tem bastante título que eu mesma tenho, por causa que os personagens mais zupados dele, na época, né, que a conta era dele, eram os personagens que eu uso também. Mas eu vou mostrar pra vocês, vou mostrar. Aqui, né, um zinho, como se tava, quando eu peguei tava com o do Shanks, eu coloquei esse da Hancock, que é o que eu uso na minha conta também. Bom, vamos começar aqui, é, mostrando pra vocês os personagens, né, é, aqui tem os personagens que eu mais uso, que pra mim são os melhores na conta, né, que é o Shanks, a Carrot, o Lauder as Rossa e o God's Up, mas tem muito mais personagens na conta, como vocês podem estar vendo, tem o Rouge aqui, eu vou colocar pro nível, pra vocês verem melhor. Ó, agora dá pra ver melhorzinho. É, os níveis 100, né, tem o Shanks, tem o Lau e a Carrot, mas pra quem sabe, pra quem lembra aqui, os personagens que eu mais jogava, era, que eu mais jogava, né, era o Lauder as Rossa e o God's Up, então não perdi nada, já que o meu Lau também tava nível 100, e o meu God's Up tinha chegado no 90, um dia antes, né, no dia que eu sumonei o banner do Shanks, o meu God's Up chegou no 90, então é uma diferença, dois níveis de diferença pra mim, tá maravilhoso. O Rouge 100, a minha conta tem muito mais personagens nível 80, tipo, eu tenho muito mais personagens que ele também, mas é tudo personagem nível 1. É, tem aqui também uma grande parte de personagens nível 70, que não vai ser difícil colocar, até o Marco aqui em 76, é, esses Oro aqui em 70, que é muito bom, o Chopper Master Point, e também, o melhor pra mim dessa conta é que tem muito personagem azul, cara, e os personagens azul são muito bons, os que ele tem nessa conta, então eu posso fazer aí, é, uma parte de nível azul, pra mim poder tá usando o Shanks na ranqueada, então, maravilhoso. A gente tem Sanji também, né, ó, ele tem Fustora também, ele tem todas as Hancock's pra fazer 7 Hancock, e aqui, né, todos os outros personagens, ele tem Kobe 70 também, a Perona 75, só falta o Pá, então, é uma conta muito boa, eu não tenho nada a reclamar, não. E também, né, eu jogava de Robin's Lobby, e ele tem a Robin's Lobby, então, basicamente, eu não tô perdendo quase nada, o que eu tô perdendo é o meu Brook e a minha Nami, mas a Nami eu não gostei muito, o Brook eu já gostei, mas pra mim não tá, tá valendo muito mais a pena, né, eu troquei praticamente o Shanks pelo Roger, né, o meu Roger é pelo Shanks, agora eu jogo de Shanks, mas, pra quem tem dúvida, aquela minha outra conta lá, eu não vou jogar lá fora, eu não vou fazer nada com ela, ela vai ficar lá, e eu vou usar ela quando eu precisar, seja pra gameplay ou quando eu tiver, eu fico de jogar com ela. Não vou doar, não vou fazer nada, é minha conta oficial, então, não mexo nela. Mas, eu vou continuar jogando com essa conta aqui. Vamos dar uma olhada aqui no Shanks, né, ele já pegou o Top Rank com o Shanks, né, eu vi que ele tem essa medalha aqui, ó, a medalha colorida do Shanks, então, ele pegou o Top Rank, e eu acho que dá um fragmento pro Top que você pegar, então, ele pegou três vezes, eu acho que o Top 500, Top 100, não tenho certeza, tem bastante like também, quase metade dos likes da conta dele, só com esse Shanks aqui, jogava muito de Shanks. Bom, ele tava usando um set aqui, que ele colocou essa Rank aqui no lugar do Luffy, mas eu prefiro usar o Luffy, porque o Luffy dá redução de skill 1, então, foquei totalmente em redução de counter, que era esse set que eu queria até pro meu Roger, mas eu não tinha medalha nem do Shanks, nem menos do Barba Negra, né, então, era complicado ter esse set. Esse set tá bem bom, em questão de defesa, tem bastante defesa até, mas o que mais tem nesse set aqui é HP, tem bastante ataque, mas tem mais HP, você pode ver que HP aqui tá 1500 de HP, não é muito útil, não recomendo vocês colocarem HP em personagem de papel, mas o ataque aqui tá bom também, tá mais de 1000 de ataque, a defesa tá pouquinho, mas eu acho que se colocar defesa no Shanks também não vai fazer muita diferença, então, nem foque em defesa dele, é as skills aqui, né, nível máximo todas, e olha o dano absurdo desse skill, cara, é muito bom, cara, o Shanks é um atacante maravilhoso, não tem nada pra reclamar, não, até um counter com dano tão alto como o dele, até quando ele não ativa o counter, o dano ainda é muito alto. Bom, vou mostrar pra vocês as medalhas que ele tem aqui na conta também. Bom, nessa parte de sets aqui, meio que esses daqui já estavam prontos, esse aqui também, eu acabei mudando e colocando esse set Ranker aqui também completo, né, que é a edição do skill 1, então o set Ranker aqui é muito bom, e o set Marineford, que é perfeito pro Shanks, né, gente, não tem nada pra reclamar. É, vamos voltar aqui, né, esqueci de mostrar tudo no geral pra vocês. É, aqui como vocês podem ver, ó, todas as medalhas que ele tem, ele não tem muita medalha, mas as melhores, assim, ele tem, né, que são essas de Terez Rosa pra Defensor, tem uma medalha maravilhosa de Barba Negra aqui também, que é feita pro Shanks, né, mas maravilhoso, não deixa de ser. Tem aqui algumas medalhas recentes, o set Enel ele não tem, porque ele não tem o Enero, aquele Enel pequenininho, ele ainda não ganhou, na minha conta faltava esse Enel aqui, pra me informar, então o set Enel dele também tá incompleto, que nem o meu, que nem o meu estava, né, mas já tá melhor que o meu, já que ele tem dois sets bons, o meu set Ranker que tava pronto lá, porque eu ganhei essa última Ranker aqui, mas eu não tinha formado ainda, não tinha nem fragmento, muito menos tempo pra poder formar muita medalha pra estar colocando nível 9, a dele já tá bem upada, e elas tão bem montadas também até, por mais que tem muito HP, depois eu vou mudar esses HP, eu não sei, eu acho que ele não tem item, mas eu vou dar uma olhada, vou dar uma olhada se ele tem item aqui, eu acabei não vendo, vamos ver, é, não tem nenhum item, mas pelas medalhas dele também dá pra se imaginar, tem muita medalha montada ali, né, que não foi aleatória, é, então, a conta dele é essa, gente, eu não tenho nada a reclamar, muito obrigado, cara, incrível, eu realmente animei bastante pra estar voltando com o jogo, pra poder jogar, tá no mesmo nível que a minha também, é, então, muito obrigado, se eu voltar a jogar bastante com essa conta, é por causa de você, então, muito obrigada de verdade, eu gravei aí, gente, umas gameplays pra fazer mais meme aí, com o Senhor Caos também, com o Jaum apenas, vou gravar com o Davi também, mas, infelizmente, o Tag Berra foi embora, né, não deu tempo de gravar com o Davi, realmente, eu esqueci disso. Bom, gente, essa é a conta, vou mostrar aqui pra finalizar só os itens, que ela tem, que os itens, né, tem muito boost 1, né, como uma conta deve, tem que ter mesmo, é, tem menos boost 2, né, não tem quase nada de boost 2, mas acho que é só questão de eu jogar mesmo, os eventos ali, que eu vou estar conseguindo. Bom, gente, já loguei essa conta aqui no, no Facebook, né, por estar com o e-mail desse canal, então, não vou perder essa conta, então, muito obrigado, Moisés, novamente, muito obrigado a todo mundo aí, que tá assistindo, que ainda tá acompanhando o canal, um grande beijo pra vocês, dá like, por favor, se inscreve, comenta, comenta qualquer coisa, que ajuda no engajamento, tá bom? Então, grande beijo pra vocês, e até a próxima.